Teste 15 segundos, ativamento de bomba iniciado, protegendo o estudo do centro. O nick amarelo não deu ninguém naquela nossa. Aplicação... Revolta o cavidador! Aplausos, sobreviventes! Toma, toma! O que ela fazia? O que ela fazia? Todos sentem ela até o final. Peça um agente das forças aliadas. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. O que é que ela fazia? Tchau, tchau. 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 Tchau.